Olá, pessoal! Meu nome é Michele Brito. Na aula passada, então, a gente já iniciou o projeto e também já criamos o nosso banco de dados do Banco BB e já fizemos a conexão remotamente. Nessa videoaula, eu vou ensinar para vocês, então, como criar um documento, um repositório e um dummy data. Bom, esse da Mideira, ele é uma classe que a gente vai criar para já popular alguns dados no nosso banco de dados e assim ficar mais fácil, então, para a gente fazer os testes quando a gente criar o nosso primeiro endpoint. Então, vamos conferir. Bom, pessoal, então, depois da gente já ter criado uma aplicação utilizando o WebFlux e também já criado a conexão com o banco de dados MongoDB remoto, Lembrando, então, que aqui no MLab a gente criou o banco API REST WebFlux. Este banco está vazio ainda. E agora, então, a gente vai começar a criar um documento para ser salvo neste banco. Então, aqui, nessa estrutura da aplicação, eu já criei os pacotes webflux.document.repository.service para já ficar tudo certinho. Então, aqui dentro deste pacote documento, eu vou criar uma new class. Bom, este documento, eu pensei em criar uma playlist. Nesta playlist, eu vou salvar IDs e nomes, nomes das playlists que eu já tenho no meu canal no YouTube. Ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui playlist. E nessa playlist, eu vou adicionar a anotação arroba document. O que essa anotação vai fazer? É ela que vai fazer o mapeamento entre o objeto playlist para os dados playlist no banco de dados MongoDB. Então, ela que vai fazer este mapeamento objeto dado. Ok? Então, eu já anotei ela aqui. Vou importar. E agora, essa playlist, ela vai ter apenas dois atributos. Os dois vão ser tipo string. Vai ser um id. E o nome da playlist. Já vou aqui criar os métodos get e set. Destes dois atributos. E pronto. E eu também já vou anotar este atributo id com arroba id. Vou salvar. Então, a nossa playlist já está pronta. O próximo passo é a gente criar um repository. Então, eu vou vir aqui no pacote repository. Vou criar uma nova interface. Essa interface, ela vai se chamar playlist repository. Ok? A primeira coisa que vamos fazer é estender uma classe que se chama reactive. Mongo repository. Já importei ela. E aqui dentro, a gente vai passar qual que vai ser o documento. No caso, é a playlist que a gente acabou de criar. E aqui o tipo de id, que é uma string. Certo? Então, fazendo isso, criando essa interface playlist repository e estendendo esta classe reactive. Mongo repository, a gente já vai ter acesso a diversos métodos prontos. Como, por exemplo, o find all, find by id, o save, delete, entre outros. Então, não é preciso a gente criar esses métodos na mão. A gente, estendendo, então, esta classe, a gente já tem o acesso a estes métodos prontos. Que facilita bastante. Então, eu vou salvar aqui e já está pronto o nosso repository. Bom, mas a gente já tem a playlist, já tem o repository. Quando a gente anota também com arroba document e a gente começar a inserir esses dados no banco de dados, ele vai gerar automaticamente essa coleção aqui no nosso banco que a gente criou no MLab. Porque, por enquanto, olha, a gente não tem nenhuma coleção, não tem nada. A gente só criou o banco. Então, ao executar o nosso app e inserir alguns dados, ele vai criar automaticamente essa playlist lá no MLab. Mas como que a gente vai fazer isso? Para já deixar alguns dados salvos nesse banco, para que a gente, posteriormente, nos próximos vídeos, possa fazer os testes e requisições get e post. Bom, a gente vai criar uma classe aqui no pacote raiz mesmo. Essa classe, ela vai se chamar Dummy Data. Bom, e para facilitar um pouco, para eu não ficar escrevendo todo esse código e esse vídeo ficar muito longo, eu já deixei essa classe aqui pronta. Então, eu vou primeiro copiar esse implement, que a gente vai implementar essa classe Command Line Runner. Vou importar. E agora, eu vou também copiar este método aqui, que é um método Void Run. Então, Ctrl C. E a gente tem que anotar essa classe com um arroba. Opa. Arroba Component. Para que ela seja, então, um Vim gerenciado pelo Spring. Aqui, eu só vou fazer os imports necessários. Pronto. Fiz os imports. E antes de explicar todo o funcionamento dessa classe, eu vou voltar aqui no Model. E a gente vai criar um construtor. Então, é só eu vim aqui, gerar um construtor, utilizando o ID e o nome. Certo? Então, a gente já tem um construtor para a playlist. E agora, eu posso voltar aqui no nosso Dummy Data. E ele já está tudo ok, eu vou salvar. Bom, o que que essa classe faz? Ela implementa o Command Line Runner. Aqui, vocês podem ver que eu criei um playlist repository, porque a gente vai utilizar o método save deste playlist repository para salvar já algumas playlists. Então, aqui, eu criei um playlist repository para que a gente possa utilizar, dentro deste playlist repository, o método save. Onde a gente já vai salvar inicialmente algumas playlists, passando o nome e gerando automaticamente o ID. Então, nesse método run, que vai ser executado quando a gente iniciar, startar esta aplicação, o que que esse método run ele faz? Primeiro, ele está dando um delete all no playlist repository, ou seja, ele está pegando toda a coleção de playlist, caso ela já esteja com alguma coisa iniciada, com algum dado populado. Ele está deletando tudo e, através de um fluxo de stream, ele vai inserir alguns nomes de playlist aqui, que eu já deixei determinado. Ele vai, então, no método map, inserir alguns nomes, juntamente com o ID que ele vai gerar aqui, através do ID randômico. E, ao terminar isso, ele vai, então, salvar todos esses dados no banco de dados. E a gente vai conferir, a gente vai entrar no MLab e ver se realmente esses dados foram salvos, ok? Então, certo. Já estamos com a playlist criada, com o repository criado e agora vamos popular já alguns dados no nosso banco. Então, eu vou instartar a aplicação, lembrando que, olha só, o nosso banco está vazio, até agora não tem nada, e eu vou instartar a nossa aplicação agora. E, olha só, a aplicação já subiu, já foi aberta uma conexão com o banco, e eu já deixei printado aqui todos esses objetos, playlists, que foram salvos no banco de dados. Então, até no momento, está tudo ok, não deu nenhum erro. Agora, eu vou vir aqui no MLab e vou atualizar essa página para ver se realmente foi criada uma nova coleção playlist com todos esses dados que a gente acabou de inserir via código. E, olhem só, então, já tem uma coleção playlist, olha, já tem sete documentos, e a gente, então, pode entrar aqui dentro dessa coleção para conferir. E, olhem só, pessoal, ele já, então, realmente salvou já todos aqueles dados que a gente colocou via código, API REST com Spring Boot, Web Service, RESTful, Java 8, e aqui, então, está todas essas playlists que eu inseri, que eu tenho no meu canal no YouTube, já está salvo no nosso banco, MLab, do banco de dados MongoDB. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nesta aula, como criar um documento, como criar um repository e como inserir inicialmente alguns dados nesse banco. Lembrando, agora, antes de iniciar a próxima aula, a gente já populou alguns dados nesse banco. Então, eu não quero mais popular e eu não quero que seja apagado esses dados, eu quero que fique como está. Então, eu vou comentar toda essa classe aqui para que ela não seja executada no andamento da construção desta API REST com WebFlux. WebFlux. Então, a gente já fez o que a gente queria, já populamos esse banco e agora eu vou deixar essa classe comentada, ok? Então, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como criar uma interface e um service para que a gente já possa construir os métodos FindAll, FindById e Save. Ok? Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá.